A Câmara Municipal de Pato Branco irá repassar para a Prefeitura Municipal na próxima segunda-feira, às 10 horas, R$ 1,5 milhão em dinheiro. O valor será repassado em executivo em eventos realizados no gabinete do prefeito Roberto Viganó e é resultado da economia que a Legislativa realizou durante o ano, não gastando toda a verba que tem direito, 7% dos itens descritos no artigo 29 da Constituição Federal. A Câmara ainda vai realizar outro repasse neste ano, em valor que deverá superar R$ 500 mil. Com isso, o Legislativo economizou em repasso executivo valor superior a R$ 2 milhões neste ano. O presidente da Câmara, vereador Claudemizan, informou que a antecipação do repasse que será realizada na segunda-feira foi a pedido do prefeito para possibilitar o pagamento do 13º salário para os funcionários do Executivo. Ou seja, se o Legislativo não tivesse feito essa economia, os servidores não iriam receber o 13º. Estamos economizando, disse. Este ano poderemos chegar a mais de R$ 2 milhões de devolução. Estaremos na próxima segunda-feira, uma solicitação do prefeito Roberto Viganó, antecipando a devolução de R$ 1,5 milhão para possibilitar o pagamento do 13º dos funcionários. Se a Câmara não fizesse a economia e não devolvesse antecipadamente, os funcionários não teriam dinheiro para o 13º. Nem para o INSS, enfim, todos os impostos trabalhistas. Então, eu acho que a população tem que ter essa ciência do papel que os vereadores de Pato Branco estão realizando em prol da comunidade. Estamos economizando, não temos um carro a mais para cada vereador. Aqui não tem verba de cabinete, não tem gasolina para vereador, não tem medicamento para se distribuir para a população. Então, realmente, a casa é enxuta e é bom que a população saiba disso, porque isso depende de cada vereador e da estrutura administrativa da casa. É importante que a população fique sabendo disso.